Amor Suado, aguentando meu empuxo Ralando o bucho com o bucho Deixa quem quiser falar Amor É o que eu tenho pra lidar 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 Se liga a noite inteira No me pique dos acumbas No chiado da sanfona No balanço do forró Barrato pé no chão Que tá gostosa brincadeira No levantado a poeira Você vira no chador Amor É o que eu tenho pra lidar 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 Eu quero teu rostinho Coladinho no meu rosto Quero ver o seu pescoço No meu ombro a descansar Seu corpo todo suado Aguentando meu empuxo Ralando o bucho com o bucho Deixa quem quiser falar Quero ver o rostinho Coladinho no meu rosto Quero ver o seu pescoço Coladinho no meu ombro a descansar Seu corpo todo suado Aguentando meu repuxo Ralando o bucho com o bucho Deixa quem quiser falar Amor É o que eu tenho pra lidar 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 Se liga a noite inteira No repique dos acumbas No chiado da sanfona No balanço do forró Arrasta o pé no chão Que tá gostosa brincadeira Não levantando a poeira Você vira meu xodó Amor É o que eu tenho pra lidar 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 Se liga a noite inteira No repique dos acumbas No chiado da sanfona No balanço do forró Arrasta o pé no chão Que tá gostosa brincadeira Não levantando a poeira Você vira meu xodó Amor É o que eu tenho pra lidar 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 É o que eu tenho pra lidar Amor É o que eu tenho pra lidar Amor É o que eu tenho pra lidar Amor É o que eu tenho pra lidar Obrigado.